E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Marcos Landgraf e agora tá começando o segundo vídeo sobre Nova Fátima. O primeiro saiu na quinta-feira. Se você não assistiu, volta aí no canal e assiste ele. Porque esse vídeo aqui é um complemento desse primeiro. Então se você não assistiu, dá uma pausa aí e volta lá e assiste o vídeo de quinta. Combinado? Se você tá chegando agora nesse canal, eu já sou o Marcos, eu já te falei. E eu moro aqui dentro dessa Kombi. Eu tô viajando por aí, meio que sem destino. E cada cidade que eu passo, a gente grava esse documentário falando sobre a cidade de vocês. Então já se inscreve no canal, já aciona o sininho, porque sempre que eu chegar numa cidade nova e tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Agora eu vou continuar dirigindo aqui, porque nesse momento eu tô indo pra Nova Fátima ainda, eu nem cheguei lá. Eu tô indo pra Nova Fátima, então eu vou me concentrar aqui na estrada, tá? Vamos junto. Eu tô indo pra Nova Fátima. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui da cidade. Não sei se é porque eu sou de fora, não tô acostumado, mas vocês já se acostumaram com os quebra-molas aqui da cidade? Nossa Senhora, o carro sai pulando. Vocês já perceberam isso ou tá de boa? E no vídeo de quinta-feira eu falei sobre o ranário, que fica aqui no Pesca e Pague do Otácio, mas não cheguei a mostrar o ranário. Então agora eu vou mostrar pra vocês desde o ranário desse tamanzinho, menino e pequenininho, até ficar aquele bicho grandão. Beleza? Vamos acompanhar. Olha aí comigo. Esse aqui é o primeiro tanque. Aqui é logo depois que eles nascem. Tá vendo ali grudadinho na parede? São as futuras rãs. Passaram-se alguns dias comeram umas raçõezinhas, já tão maior. Olha o tamanho que eles estão por aqui. E depois de algum tempo, eles vêm pra esse galpão, que é onde vai terminar o crescimento das rãs. Vamos lá dentro agora, pra mostrar o resto pra vocês. Passaram-se mais alguns dias e elas já vêm pra cá. E aqui elas já estão com o formato de rã mesmo, olha lá. Mas tão pequenininha ainda. E já tem uma galera. Olha o tamanho da estufa. Tudo aqui tem rã. Aqui já estão mais brutinhas. E agora, eu vou levar vocês pro quadradinho que estão as maiores. Essas são as brutas. Olha o tamanho desse povo. Essa raça que eles têm aqui no Pesquipago do Otácio é a rã-toro. E na época do acasalamento, elas fazem um barulhão que você chega a duvidar que sai desses bichinhos desse tamanho. Olha o close! E no vídeo que saiu na quinta-feira, muita gente deixou nos comentários. Conversou comigo aqui nas ruas da cidade também, sobre uma lenda que tem na praça aqui da cidade. E a lenda é sobre essa estátua aqui, tá vendo? Essa praça fica em frente de uma escola. Não vou lembrar o nome da escola agora. Acho que é Leila, se não me engano. Mas falaram que tem uma lenda que gira em torno dela. Se você vier aqui na praça próxima, meia-noite, meia-noite, e der um tapa na cabeça da estátua, você fica preso aqui na praça, fica perdido e não consegue sair. Então, já que eu não estou fazendo nada, vamos testar esse negócio. Então eu vim aqui na praça da cidade, está batendo meia-noite já, e eu vou dar o tapa na estátua e ver o que acontece. Bom, deixar bem claro que eu não queria dar o tapa na estátua, por respeito. Mas já que a lenda é essa, vou ter que fazer. A estátua está aqui, vou subir, está aqui, a estátua está aqui. Acho que foi fraco. Pronto, agora estralou. Então, enquanto eu fico aqui na praça, esperando para ver o que acontece, continua o vídeo e depois eu volto aí. Ah, e agora vamos dar uma volta por aí para ver tudo o que tem pela cidade. Pronto, agora vamos lá. Prefeitura, Câmara Municipal, Capela Mortuária, Ginásio de Esportes, Hospital Desativado, Clube da Piscina, Clube dos 50, Escola, Outra Escola, Estádio. E no vídeo passado eu falei para vocês deixarem comentários, o pessoal me parou na rua também para falar algumas coisas que ficou faltando no vídeo passado. Então, agora eu vou falar algumas coisas que vocês me disseram que ficou faltando. Beleza? Muita gente falou comigo que antigamente onde é o Colégio Adelaide era um cemitério. Mas, espera aí, é onde é o colégio ou onde é a praça? Até porque é na praça que tem a lenda lá da estátua, que eu fiquei lá esperando, que eu vou mostrar daqui a pouco o que aconteceu. Então, é onde é a escola ou é onde é a praça? Fala aí para mim também nos comentários. E me contaram também o porquê o ginásio de esportes chama Félix e Pedroso. Acontece que durante a construção do ginásio teve um acidente e dois operários morreram. E como homenagem deram o nome deles ao ginásio. E uma coisa que movimentava a cidade antigamente era o Cine Luz. Sim, tinha cinema por aqui também. Depois disso o cinema fechou, virou restaurante e hoje é um mercado. E o primeiro prefeito aqui da cidade foi o Sr. Sebastião Nicolau Frois. E a pessoa que mais vezes exerceu o cargo foi o Ramiro Frais, que por quatro vezes comandou a prefeitura aqui da cidade. E no vídeo de quinta-feira, falaram que eu esqueci de falar sobre a Vila São Luís, que é a mais famosa aqui da cidade. E disseram que o pessoal chama ela de Vila Rato. Mas não falaram o porquê. Você que está me assistindo sabe o porquê? Fala aí para mim nos comentários. E parece que tem cachoeira por aqui também. É a Cachoeira do Segate. Mas parece que fica numa propriedade particular. Então antes de você ir lá procurar cachoeira e molhar as buzanfa, tem que pegar autorização, hein? Não vai entrando na propriedade dos outros do nada, hein? E o bar do Zé Pedro, você lembra? Falaram que o arroz doce de lá era muito bom. Continuando nos comércios aqui da cidade, teve a Casa de Retalhos do Seu Zé da Feira, que incentivava muito o esporte aqui de Nova Fátima. Teve também a Máquina de Arroz do Mandelo, parece que foi a primeira que teve aqui. E também os bazares da Dauia e também o bazar da Dona Cida. E lembra que eu falei das festas que tinha no Clube dos 50? Uma das festas que bombava era a festa do Carlos Bonfim. Era o que lotava no final de semana. E quanto às pessoas populares que moram aqui na cidade, tem o seu Isolino, que é pai do Luiz Mauro lá do restaurante. E tem também a dona Conceição Carolina Marcelina. Ela trabalhou no antigo hospital e ela chegou por aqui quando ainda era divisora. Outra pessoa que me falaram foi o Sérgio Roque, mas o pessoal parece que conhece ele como Cuequinha. Ele foi jogador de futebol, jogou no Matsubara e também na Seleção Brasileira Juvenil. Ah, e do União Futebol Clube, teve vários craques que jogaram por lá. Mas muita gente me falou do Chuchu, do Pelé, do Todão e do Alexandre Gatti, que era o goleiro do time. Na música tem a dupla Wellington e Natan. Eles cantam desde pequenininho e estão fazendo show em toda a região. Então não porque tem esse tal do Corona que acabou com tudo, né? Se você quiser ouvir as músicas deles, tem o canal no YouTube. O link tá aqui na descrição. E esse eu não sei se você vai lembrar. É o Dr. Neri. Ele era o farmacêutico aqui da cidade, mas isso faz muito tempo. Ah, e pelas ruas aqui da cidade você vai encontrar o índio que fica cantando pra cima e pra baixo. Essas foram as coisas que o pessoal disse que ficou faltando. Ainda vai continuar faltando, porque não tem como falar sobre tudo da cidade. Mas eu espero que tenha ficado bem completo esses dois vídeos. A minha passagem por Nova Fátima fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que ajudou com as informações, os parceiros, os patrocinadores. E muito obrigado por ter me recebido essa semana aí em Nova Fátima. Semana que vem vai ter vídeo sobre congoinhas. Se inscreve aí no canal. Toda a cidade que eu passar, você vai ficar sabendo sobre a história desses lugares, sobre os pontos turísticos e tudo mais. Eu fico por aqui. Logo, logo eu tô de volta. É, não deu certo. Uma lenda, eu acho, que acabou de acabar. É, eu fiquei aqui, esperei um tempo e não tô perdido. Encontrei a saída, é por ali. Então, uma lenda da cidade acabou de acabar. Eu acho. Eu posso até estar perdido. Mas é perdido na vida mesmo. Porque de localização, eu tô localizado. Agora sim o vídeo vai acabar. Tchau.